Salve, amigos da Telecom, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem loucos. Tô na Campus Party, no último dia, o último dia que eu consegui vir, porque eu tava fazendo uma obra de fibra ótica, como vocês viram o vídeo aí, e estou dentro do espaço OVNI, que é o espaço onde o pessoal da Uzi Telecom concentra o data center deles aqui, que faz a distribuição de toda a internet, mais de 40 gigas de internet pra esse evento, tá? Fica com as imagens aí do rack deles aqui, dos suítes, dos distribuidores, e eu vou filmar nas mesas também, a turma, e eu vou gravar com os técnicos que montaram toda essa estrutura aqui, eu quero saber qual foi a maior dificuldade, se foi o prazo, se foi passar os cabos, vamos tentar descobrir junto, qual é a maior dificuldade de montar e construir um evento como esse, que é a Campus Party. E a Uzi Telecom, sendo uma empresa 100% baiana, trazendo mais de 40 gigas de internet aqui pra São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí Cara, conta pra mim qual é o desafio de trabalhar e montar uma estrutura dessa que é a Campus Party. Quais as maiores dificuldades? É o prazo? É passar os cabos? É arrumar equipe? Tudo pra gente. A maior dificuldade que a gente teve aqui foi com os prazos. Não foi nem questão da equipe, porque a equipe é uma equipe qualificada que a gente traz lá do Salvador pra poder fazer essa campus. A gente tem uma ajuda aqui dos voluntários da própria campus. Uma mão de obra só pra questão de pegar o material, essas coisas pra gente utilizar um pouco. A gente teve sete dias pra montar essa campus Party, essa CPBR12. E vamos ter apenas quatro horas pra desmontar. Sete dias pra montar e quatro horas pra desmontar. Pois é, mas assim, toda a preparação pra gente montar acontece uma semana antes. A gente configurar todos os equipamentos, testes da internet, deixar tudo redondinho pra que a gente monte e não tenha muita dor de cabeça com esses problemas pequenos. O nosso maior problema mesmo é o prazo, a quantidade de pontos que a gente colocou aqui. Ainda tivemos rede sem fio nessa campus. Pela primeira vez na campus a gente colocou uma rede sem fio. Teve Wi-Fi no evento inteiro, né? Teve Wi-Fi no evento inteiro. O pessoal tava aí navegando. Fui bem elogiado até pelo Marcos Pontes, eu vi, né? Foi, tem muitas pessoas conectadas na rede sem fio, de alta densidade. E é isso. O nosso problema aqui é o prazo que a gente corre, mas... É rápido. Mas sempre dá tempo. Mas sempre dá tempo, né? A galera aí trabalha legal. Mas vocês só trabalham ali na desmontagem dos cabos, da fibra? É, a gente trabalha nessa parte, da parte só lógica aqui da campus, né? A gente tem o apoio de outra equipe, de outro pessoal aqui que é da elétrica, que disponibiliza os pontos de elétrica pra gente ligar os equipamentos. São muito proativos com a gente. Você é responsável, né? Pela montagem aqui da campus. Sim, eu coordeno toda a equipe da parte de montagem, desmontagem e operação durante o evento. E a operação do evento. A operação do evento. Faz o desenho da estrutura também, dos pontos, onde vai ficar tudo. Tecnológica, Topologia Física, a gente faz todos os diagramas. Pra quando chegar aí a equipe tá bem instruída pra poder executar a atividade. Top, show. Valeu. As campos que eu vejo que você tá quase em todas, né? Você já faz depois de quantas? Eu só não fui a sessão de uma que foi em Rondônia, que eu tava de férias. Mas eu fiz todas que teve no Brasil a sessão de Rondônia. Eu fiz Argentina também. De Argentina também eu vi as fotos. Eu usava a camiseta da Loucos lá, né? Pra dar uma moral, eu vi. Pago. Eu vi, é. E aí, a gente tem esse desafio aí, que em cada estado é um layout diferente. E o desafio sempre é grave. Sempre é grave. Cara, trabalhar num evento como esse é incrível. Sim. Já tive experiência, lembra, como voluntário. Sim, no ano passado. Fui pra Bahia. Hoje eu tô com o pessoal técnico de tecnologia. Era um sonho meu, como dizia a Walter. Não vou mentir, senão ele vai contar pra qualquer pessoa que perguntar. É muito importante pra mim poder passar a experiência que eu tive. Poder ter essa experiência e poder usufruir de toda essa experiência aqui. Que é a campus, né? Que é a campus. E cada vez que você acha que você não tem mais o que aprender, você sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova, uma experiência nova, né? Com certeza. Show, top. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.